Então, o filme vai tentar aliar com o material de arquivo. A gente conseguiu achar três minutos da prova de Helsinki. Foi uma coisa muito legal, porque a gente nunca tinha visto essas imagens do Tetsu no pódio, o tal, ganhando a medalha. Vai ter um pouco de recusão de época e também o material de arquivo de Marília, lá na cidade, e entrevistas também de pessoas que conheceram ele. Bom dia, sou o Marcelo Miller. Nós somos da Academia de Filmes. O nosso documentário é sobre o Silvio de Magalhães Padilha, que foi um grande dirigente do esporte olímpico brasileiro, mas a parte que mais interessa para a gente é o período dele de atleta. Foi o primeiro finalista brasileiro no atletismo, em 1936, onde ele teve uma questão, um entrave nessa situação do Hitler e a turma toda. E eu acho que é um grande nome para a gente discutir, principalmente a questão do legado, porque ele sempre foi muito crítico à desorganização brasileira nessas Olimpíadas. Ele esteve no famoso barco de 1932 e fez um diário sobre tudo isso. Então, acho que é um filme bastante histórico, sobre um personagem muito importante nessa fase do pioneirismo, mas a gente quer dar um pouco de sangue para isso, para não ficar só um filme de arquivos. Eu sou a Marcele, estou representando a Academia de Filmes aqui, a que é proponente desse projeto, e vamos ajudar aqui a contar essa história. Você vê que está bem... O cardápio está ótimo, não é? Não, nós temos aí personagens para lá de interessante, mais recentes, e gente, se a gente não contar logo a história, o caso da Wanda, de repente, desaparece, alguém vai ter que contar sobre ela, porque, por mais que ela tenha vigor, já tem 80 e tantos anos. Nós temos histórias aí... Curioso como mexe com vocês, o fato de vocês pegarem do fundo da alma certas coisas. Por exemplo, ele, por ter sido jogador de polo aquático desde a infância. Os outros, de Marília, terra do Okamoto. Você, de Viçosa, que você conhecia a Bete desde pequeno. Então, é legal quando você consegue ir. Tem o fato da Adriana ser baiana, então, a conquista baiana, como é que ela influenciou aquele grupo de pessoas, o bairro dela e tal. Isso é muito interessante. Agora, o Paulo e o Hortense, eu gostei. Simplifica logo, não é? Nós começamos no dia aqui, igual o Paulo e Bebeto, a música do Milton. Paulo e Hortense. Lembrando também que, no ano passado, quando a gente foi fazer o filme do Prudêncio, que foi um dos filmes selecionados, ele faleceu logo depois. Faleceu depois de ter sido escolhido o documentário sobre ele. E o nosso Sócrates também, como teve nosso primeiro encontro na Memória e ajudou a construir esse projeto, o Programa Petrobras Cidadania, junto com o Trajano. Também foi a última aparição em público, foi aqui no Memória do Esporte. Tem até uma foto do encontro que ele teve aqui há dois anos atrás, que logo depois, quando ele passou mal, foi internado, veio aparecer, está aqui, aqui do lado de fora da Cinematec, ele aqui falando para os diretores, produtores. E aí, com todos os diretores, esse livro é da Mulher do Sócrates, é viúva, e a gente vai dar um livro para vocês, ela vai passar aqui amanhã, a gente vai dar um para cada um, ela começa falando do Memória do Esporte, e a gente também luta para que o livro dele saia, ainda esse ano que vem, que é escrito por ele mesmo. Não só o livro, como o filme também. Aliás, falando na família brasileiro, o nome dele é grande, é Sócrates Vieira de Oliveira, brasileiro, é um nome imenso, Sampaio. Tem uma nota hoje que eu estava vendo na Folha, quando vinha para cá, que o Raí vai abrir um cinema de rua. Isso é uma bela notícia, e ele disse que a iniciativa dele vai para ganhar dinheiro, uma coisa afetiva, então ele está se unindo a mais duas pessoas, vai abrir um cinema, que nos dias de hoje é uma baita notícia, aqui em São Paulo. Bom, antes de passar os promos do ano e o dois, eu queria agradecer primeiramente toda a minha equipe, porque se não fossem elas, a Vanessa, que está ali, minha parceiraça, que a gente fica fazendo os projetos, a Silvana, a Paula, a Ruth, que é do financeiro, vocês vão conversar bastante com ela, a Paula dos contratos, a Shirley, enfim, a gente está aqui há três anos lutando, e estamos conseguindo, então a gente é uma equipe pequena, e a gente gosta de fazer bem feito, o Instituto não faz só a memória do esporte olímpico, a gente trabalha também com a memória da ancestralidade africana, são dez pontos de leitura em todo o Brasil, e agora a gente vai fazer mais 27 pontos com o Ministério da Cultura, ouvindo as histórias de quilombos e terreiros no Brasil, essa história da tradição oral. e um outro projeto que a gente fez também de acervo, que é o livro Brasil Nunca Mais, a gente, com o Ministério Público, a AB, Armazém Memória, repatriamos 563 rolos de Genebra, estão todos digitalizados, no site, um milhão de páginas da época da ditadura, então a gente vem trabalhando nessa linha, para vocês depois conhecerem um pouco mais, quando a gente estiver nessa parceria, conhecer mais um pouco do Instituto. Então agora a gente vai soltar o promo ali dos filmes do ano 1 e 2, um pouquinho de cada um, para vocês verem como foi. Era muito alto, ele tinha quase 2 metros de altura, gostava muito de sorrir, então as mulheres ainda caíam, não ficam em cima dele. Ele era um canaleiro, ele vai muito além, passava alto, altivo, chamava a atenção. Eu tinha altura, tinha as pernas longas, eu tinha uma frequência de passar muito veloz também. O tênis era uma máquina de fazer corpo, correr quatrocentos, correr duzentos, quatrocentos, cegos, salto de altura, salto de extensão, fazer tudo. Eu acho que o que mais interessa ao velejador é o contato com a água, com o vento, é o contato com a natureza. E isso, eu acho importante para a formação de um velejador competitivo. um grande desafio para todos os velejadores. Como é que vai ser o vento? A impressão? Como é que será o marco, os onbros? Como é que vai ser a correnteza? O desafio? O barco batendo na onda, cortando a onda. O barco, o gato do barco, tem os seus segredos. E se você fizer exatamente o que os outros fazem, você vai ser no máximo igual a eles. Você dificilmente vai conseguir superar os seus comportamentos. Então, você tem que ser criativo para criar algo que não foi experimentado. Uma medalha, para mim, nunca foi o objetivo. O meu objetivo é o que mais um objetivo no mundo. Participar. Ser competitivo. Dá o melhor em si. Se isso que tu ser uma medalha é ótima. Legal. questões técnicas. tchau? Tchau, tchau. 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 Tchau.